Olá a todos, eu sou a Tita e bem-vindos aqui ao canal O Preciso das Coisas. Hoje estou aqui então para fazer aqui os tops do ano de 2022, mas antes de passarmos aqui aos meus livros, já sabem o pedido habitual, por favor caso não sejam subscritores, subscreverem o canal, ponem like, partilharem, comentarem, tudo isso é aqui importante para o meu canal continuar a crescer e chegar a mais pessoas. Eu durante dois mil e, eu vou olhar porque tenho aqui a minha cábula, em 2022 eu li então um total de 277 livros, eu não sei se este número está igual ao número que eu pus no resumo, porque depois de ter grafado e editado o resumo, quando andei a fazer depois algumas correções aqui no Excel, reparei que me faltava um livro, portanto daí eu vou fazer um livro para poder ver, eu não sei se este número aqui, provavelmente já é então com essa correção. E destes 277 livros, começando então pelo top de piores leituras, apenas dei uma estrela a 5 livros e portanto são esses livros que eu vou, que estão aqui então numa top de piores leituras, eu vou pôr a capa por aqui porque não me apeteceu desarrumar mais as minhas estantes, isto eu ainda não tenho as estantes arrumadas, não tenho livros espalhados por aqui pelo meu quarto e portanto vou pôr as capas. portanto tenho então aqui, e isto tem a ver aqui de ordem de leitura, portanto aqui A Procura do Amor, de Jodi Picou, O Segredo de Compostela, de Alberto S. Santos, acho que é assim, eu só escrevi os títulos, portanto o nome dos autores não tomei nota, depois A Maria, a Rainha dos Conceços, este eu recordo, eu pensei que era ficção histórica e o livro é não ficção e é uma não ficção muito chatinha, depois a decisão final de uma short pitty grue, não sei se é assim, eu acho a capa muito gira, muito colidida, muito chamativa, mas também acho o livro, a história assim, muito aborrecida e depois A História de Um Canalha, de Juliana Farro, eu gosto, tenho gostado muito dos livros de Juliana Farro, mas este foi efetivamente, para mim, muito seca, muito, era essencialmente isto, Um Canalha, ele era só, era só isto, e era só sacanices atrás de sacanices e depois era tipo contado a história, como ele achava que teria sido se fosse uma boa pessoa e depois a história não sei o que efetivamente aconteceu e portanto não resultou para mim. Depois eu dou aqui o topo de melhores leituras, eu tentei aqui fazer algumas divisões. Vou começar então aqui pelos livros chufnis, eu não escolhi livros específicos para chufnis, o que eu vou acabar por escolher é a coleção, aquela coleção que acabou por me dar o mais parecer e que mandou, qual eu me senti aqui mais envolvida e acho que é capaz de não ser surpresa para quem me acompanhou nesta jornada de ler então os livros, as minhas coleções chufnis. Foi então a coleção de Patrícia, não só por ser a minha homónima, não tem nada a ver com isso, de forma como, mas já é uma coleção longa, são 40 livros, acho eu, eu li os todos e portanto foi uma coleção que me trouxe aqui mesmo, eu gostei muito das personagens, gostei muito das histórias, umas mais que outras como é óbvio, mas gostei muito do núcleo que eles formam o bando das cordonices, os cordonices brancas do falo e gostei mesmo muito e portanto é aqui a coleção que me encheu as medidas. Depois então aqui agora tem um tanto de categorias, como é, como tem sido hábito aqui categorias de autores portugueses, portanto aqui a A Noifa Xodia, do Nuno Nupomoceno, o Inquieta, de Susana Amaro Velho, o Três Mulheres do Meirelo, de Susana Piedade, o Intucafel, de Anabella Lopes, esta é uma edição de autor e que vale muito, muito a pena, e depois o diário de Sem Imbrico, de... ai agora não me lembro do nome do senhor, eu acho que é shorts qualquer coisa, e este é não ficção, é um livro aqui de Coránicas e lá está, como é que ele se tornou sem Imbrico e a vida dele aqui enquanto ser Imbrico. Foram aqui cinco livros que eu escolhi e que me encheu aqui as medidas de autores portugueses. Agora dentro aqui da BD, escolhi duas, e escolhi duas porque não estou a contar aqui livros que foram releituras, portanto Branco ao Redor e Mergudo. São duas BDs que eu recomendo, sem sombra dúvida, excelentes, e este ano também relio Rugas, mas como só estou aqui a contar livros litos pela primeira vez, não estou a entrar com releituras, mas o Rugas também excelente do Papo Morca. Depois dentro da fantasia, a Cação de Regresso à Casa, do Solete Maria Lira, aqui o final da trilogia dos Bairros dos Carreiros. A filha da Deusa da Lua, que espero que o próximo, o segundo filme, saia muito em breve, e Bando de Corfos, de Anne Bishop. Eu adorei esta série dos outros, e portanto este foi aqui o segundo livro da série dos outros. Primeiro é que eu adorei 5 estrelas aqui desta série, portanto, tinha que estar aqui. Depois, passando aqui para dentro de não ficção, Rapazes de 5, da Stefana Alexi Ficks e o Não Contes a Ninguém, de Greg Olson, acho que é isso. Dois livros completamente distintos, mas que causaram aqui sempre murros no estômago. Depois dentro aqui da temática da Segunda Guerra e da Segunda Guerra, não só não ficção, mas também aqui alguma ficção romanciada. Temos o Nós Tivemos Short, aqui é baseado, então, a autor inspirou-se na história da sua própria família, mudou aqui algumas coisas, mas então é aqui uma espécie de biografia romanciada da família, depois o último Fall Fair, de Mark Sullivan, acho que é assim, e Um Longo Caminho em Auschwitz, este completamente não ficção, e portanto foram aqui os que mais se impactaram. E depois tenho aqui uma categoria em que eu lhe chamei outros, portanto desde a romance, um bocadinho de romance histórico, eu tenho aqui A Breve Vida das Colas, Violeta, de Isabel Allende, As Bruxas de Pendle, Uma Mulher Não É Um Homem e o Dançando Sobre Fidro. Foram estes então aqui os livros que me impactaram mais. Houve muitos mais, porque tendo em conta que foram 277 leituras e eu ainda fiz aqui algumas grandes leituras de 5 estrelas, portanto o número era, eu se me lembrar vou tentar pôr aqui quantos livros li de 5 estrelas, portanto também foi um bocadinho difícil conseguir contabilizar tudo aqui para juntar aqui num top, mas pronto foram estes. Digam-me daí desse lado se leram algum destes livros, se concordam comigo, se não leram mas que estão curiosos, digam-me em quais, foram mesmo leituras aqui que me encheram muitas medidas, mesmo leituras excepcionais. Eu vou então ficar por aqui, um grande, grande vestim e até o próximo vídeo.